Olá pessoal, aqui é o Guias do Rana e nós estamos aqui na cidade de Carapicuíba, direto pela internet, pela TV Ajeitão. Estamos aqui na Casa Nordecina Leão. Olá Zé Duma, aqui é o Zé do Norte. Tudo bom Zé? Que legal, música ao vivo, né? Opa, é o Zé do Rio. Que legal, Zé, quantos anos tem essa casa? Apenas 34 anos. 34 anos? E o que é que você serve aqui para o pessoal que é bom, que já é uma marca registrada aqui na nossa cidade de Carapicuíba? Rapaz, tem uma fijoada que é fabulosa e muito insatisfável. Umas e dois, tem um confato, escondidinho, tem muitos caras variadas. E eu tenho um rapaz aqui que está doido, doido, doente. Sabe o que ele só fala? O que é que é? É nem a bebida. Muitos dois. Não, ele quer comer um pedacinho de javali. Será que tem aqui nessa casa? Opa, aqui no foda, Rileu. Tem que ter. Tem. Então é o nosso Marcos Durão, o nosso diretor, o rapaz que é insatisfatório, meu. E agora gostaria de informar a cidade de Carapicuíba. E aqui passa os melhores autoridades da cidade, não é isso? Com certeza, delegado, isso. Enfim, pessoal da Autos da Carapicuíba. E agora nós queremos também que você deixasse o endereço, telefone e tudo o que for de informação. Olha, aqui é Zé da Carruz do Novo, é o Brasil que está aqui, irmão. O telefone é 418-736-93. E eu... Fala mais uma vez, é pra gente. 418-736-93. E convida o pessoal também, as programações, mais uma vez. Você senta aí em casa, em semana, vem pra cá, vem pro nosso. Sérgio é o posto na hora, sexta-feira é o nosso avião, e vem cá é o nosso avião. Onde é agora? Passou, né? Vai. Deixa eu passar agora pro pessoal cantando. Mostra, vamos lá. Com carinho. Vamos lá comigo. Vamos lá, vamos lá. Opa! 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 Opa!